Mas eu quero chamar, cadê o locutor? Carlos Peruca Cadê o Carlos Peruca, que é o locutor da Prefeitura Municipal de Carpina Daqui a pouquinho, Nilson Lins Vamos passar pra Carlos Peruca Gente, rapidinho Já está tudo pronto Aí está O prefeito Manuel Botafogo Prometeu e está cumprindo Este show É um presente exclusivo do prefeito de Carpina Botafogo É ele que está bancando este show E não a Prefeitura Vale salientar e lembrar isto Portanto, daqui a pouquinho Vamos ter aqui em Carpina Um dos maiores shows do Brasil Daqui a pouco Marcos Antônio e Banda Daqui a pouco Ele vai cantar Pra vocês E pra Jesus Dentro de mais alguns instantes Marcos Antônio e Banda Vocês sabem Que dentro da política O pessoal diz que todo político caça 40 Eu ainda continuo caçando 37 É 37, não é 40 Aí você diga Mas prefeito Tanto tempo Quase um novo mês E você vem pagar agora Porque eu sou pobre E eu estava botando todo mês um pouquinho numa poupança Ajeitando E Marcos Antônio Ainda dividiu metade Que era bundoso Marcos Antônio dividiu Porque ele diz Olha Um negro só incomoda E dois incomodam mais Então Rafa Divido por dois Tá bom Aí realmente A gente está de parabéns Primeiro agradecer A Deus A gente sabe que todos que são aqui Não são evangélicos Mas gosta do cantor Marcos Antônio O negão está chegando aí Daqui a pouco Está chegando Com certeza A banda já está afinando o violão Aí vai ter uma festa comida Que pra vocês eu vou parar Ok, vamos aplaudir gente O nosso prefeito de Botafogo Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Lá todos estão aqui Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Lá todos estão aqui Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A dor de sangue Eu preciso de Deus Depois é você comigo, Marcelo Eu preciso de Deus A dor de sangue Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A dor de sangue Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Todas as lindas que tenho passado Eu sei o meu lado, Senhor, meu Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Ele me socorre para ser reperson Jor acesso a todo mundo Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu resolveu Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu quis de Deus Eu acho que meu Deus Se a gente falar em Botafogo, é um nome bonito e concentrado. Se a gente falar em Marco Antônio, é um nome também conhecido como cantor. Se a gente falar em nome de Lula, é também o presidente da república. Mas existe um nome que supera todos os nomes. Esse nome é Jesus. Gostaria que você não tenha frutas, não cesse Jesus, Jesus, Jesus. Vem forte, vem forte, Jesus. Ele é o motivo da minha canção. Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Acostante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Acostante Eu preciso de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri